E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! Eu me empenho, isso daqui é uma questão de flow, de postura, de disciplina, de muito ativo e também de desempenho que eu tenho dentro da mente. E dentro da alma, então mantenha calma, não escute as palmas, meu parceiro, calma, calma. Cê vai ter que entender agora, cê vai ter que o guri tá tipo dribando e jogando igual Djalma. Por isso, meu, cê nunca me enfrenta, cê não me aguenta, eu te falo que você é cuzão. O resultado dessa batalha é o X da questão, eu saio no campeão e teu crânio no chão. O meu crânio tá no chão, acho que não, porque eu não dou essa opção. Cê não entende se o meu crânio estiver no chão, a outra chance vai dar minhas ideias alcançar a elevação. E essa elevação é espiritual, afinal das contas tem que ter a parte da progressão. Então você entende que a entrada da vida é pra cima e nela eu tô na direção. Você falou que cê é Djalma e que cê tá jogando, cê não tá entendendo no terreno, cê não cabe. Cê pode ser Djalma, você pode ser Adeljano, eu sou Garrincha e ensinei tudo o que cê sabe. Então, tá entendendo, mano, que é diferente, é só pra baixar suas ideias chuchas. Tá entendendo, sou Garrincha e Chavimicha, mas a sua cara hoje é um atiro de garruxa. Atira de garruxa, desvio. Cê vai entender, meu mano, que eu tô pelo certo e correto, por isso que eu não tô nem o piu. Desvio de caráter, não apenas um desviozinho de sépto, por isso que eu corro sempre certo. Cê vai ter que entender que hoje eu vou te causar a dor. Cê ensinou tudo o que eu tenho, aprende direitinho e hoje em dia eu vejo meu professor no retrompsoio. Cê é o professor do retrovisor, realmente é lá que ele aparece. Não esquece da frase que tem no improvisor, objetos atrás estão mais perto que parecem. Então, calma, calma, mano, que é diferente enquanto você continua na corrida. Eu posso ser um professor que parou no tempo e tá vendo um aluno hoje vencendo na vida. Não, isso não é bom vencendo na vida, tocando ferida, por isso que eu vou te dizer. Objetos atrás mais perto do que parecem, mas relaxa, meu parceiro, eu nunca parei de correr. Então, cê não vai me alcançar, por isso que agora teu corpo fica na pista. Alguns correm rápido e cansam rápido, eu corro devagarinho, mas vou longe maratonista. Cê é de maratonista, mano, mas você não tá vendo, cê tá correndo e não alcança o título. Você é ridículo, mas é tipo um A que entra as minas de Janápolis, cê só corre em círculo. Por isso cê não chega a lugar nenhum, por isso que de professor hoje é o meu trabalho. A sua corrida é correr em círculo igual o hamster, minha corrida é da vida e ela não tem atalho. Eu também ganhei de campeão nacional, quando eu fui campeão, por isso amassi esse cabaço. A diferença é que eu fui campeão e você vice, e por coincidência você vai jogar no Vasco. Fechou, foi mal, foi mal, foi mal. Só que eu te mato no interlúdio, quando cê tava batalhando eu tava no estúdio. Agora cê cai, ganhou porque eu não tava, enquanto você vinte bem, vinte mil, eu fiz dez milhões no Spotify. Eu ganhei quando eu tava participando, você nem foi convidado, ganhou porque eu não tava. Se você tivesse rimando bem você tava e também tinha amassado. Eu também tinha amassado, eu também tinha amassado, mas eu amassou aqui em cima do beat. É porque as batalhas que eu participo é roda de rua, irmão, chega e bota o nome, não tem que ouvir. Eu também tô batalhando toda semana, mas não jogo na sua cara pra te pazar de bacana. Até porque a rima dispara, eu tô toda semana em SP, eu nunca vi a sua cara. Nunca vi a minha cara, que eu sou no interior. Moro há três horas aqui pra demonstrar que a pato. Eu sou no interior, venho uma vez por mês. E quando eu venho a expulsão, eu te aburrato. A última vez você perdeu, a porrada foi tão forte que você já esqueceu. A brilha, você conseguiu. Quando sai do interior é pra afundar sua dupla ou afundar seu trio. Afundar minha dupla ou afundar meu trio. Agora, mano, eu vou ser água puta que pariu. Eu perdi pra você o baba ovo. O raio já caiu uma vez, hoje não vai cair de novo. Palmas, palmas, palmas! Tá sofri, sabe que eu já tô de molho aqui. Matos MC, tá com fogo até no anjo, pois. Independente, hoje eu tô causando alvoroço. Pega a garrafa sem êxito de mágoa, porque eu te jogo no fundo do poço. Tá tranquilo, irmão. Tá ligado que eu vou te falar que agora é só com o fundo do cabaço. Hoje até falou, mas cê tá ligado que você nunca vai conseguir fazer da maneira que eu já faço. Falou que eu já me pôr no fundo do poço. Esse é o esforço, tira meu espaço. Eu já tava, você chegou atrasado e no fundo do poço foi onde eu dei o meu primeiro passo. Já tava, já tava, sabe que você é freguês. Torra, papo, roubo, jaguejando comigo de novo. Acho que não aprendeu nada da primeira vez. Já tá ligado, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. No fundo do poço, não abro minha bala, porque eu já nasci lá. Passou a hora eu vou jaguejar quantas vezes for necessária, quantas vezes sou necessária. Pra mim não cala de jaguejar, não vai ser contra você. Conta qualquer um que tiver na minha frente, eu tenho muito pra ensinar. Muita pode aprender, eu errei de novo. Cê falou do erro de novo, vamos ver. Eu deixei a mão na boca pra explodir, se você pisar, não me foda com esse jogo. Você fez um jogo, viu? Você se fudeu. Igual eu disse na última vez, é que quem não pode errar sou eu. Só que eu falei que eu não tô no jogo, por isso que eu e eu tô no tabuleiro. Prado, você vai perder, você vai te ver, porque eu que decidi os meus sete erros. Tá em calo, eu vou te bater ou sem vontade, o Prado já tá no caminho. Com certeza, você nunca vai arrumar nada, porque eu vi, não te batia, eu tô sozinho. Sabe tudo que você já tá perdendo? Tá ligado? Tudo aqui eu sigo o meu caminho. Eu tenho eu, está por pensar, por isso eu tenho que aceitar. E sou muito melhor que esse presente. E sou muito melhor que esse presente. Tudo aqui é de verdade, eu venho fazer a rima rara. Eu tenho boca pra calar e eu que vou calar primeiro. Demorou, parceiro? Tá ligado que eu sou da rua? Você tem boca pra calar e comprou com uma atitude. Primeira coisa a fazer, você tem pra calar a sua. Eu matei você, de uma coisa eu sei. Falou que era o dono do game, joga o jogo valendo o game. Que hoje eu deixo vocês em sua game pay. No lado, você falou que sua bloca dispara um tiro por minuto. O que seria isso, mais ou menos? Seria meio tiro em 30 segundos. Que você teve pra você me atacar. Tá menos só que você marca a touca. É meio tiro de meia bala, de meia bala, MC meia bolo. Esse ganho de você te falar, liado. Já que você tá banhando, que sua palavra, sua atitude. Não fecha sua bolo, seu poeta calado. Bolo, 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 bolo. Sabe, cante, bota, migo, bachalha, chacalpia. Uma hora eu vou, posso pisar e em 30 minutos dou um pião da mente sozinha Você não tá percebendo o quanto você é ridículo Eu ganhei de você, olha gente, foi meu maior título Você vai escutar tudo, eu não sou um poema calado Livro da mente, não criar do mundo Criar do mundo, deixa eu te falar, meu amigo, não me interessa Acho que esse pedido na batalha é a sessão de ficar de conversa Eu tô te falando, sabe que agora não me interessa Só profecia, virou promessa, falsa promessa, falsa profeta Eu sou o profeta, muito pelo contrário ao meu irmão Sou o último profeta do último livro que trouxe a anunciação Vocês lembram do Apocalipse? Tem outra tradução É a primeira vez que o profeta vai matar a revelação Será que vai matar? Olha pra só a noite do Apocalipse É quem sou igual é, eu vou ensarvo o anjo do seu eclipse O Apocalipse, sabe que agora ele se tá mostrando Ele falou que é o profeta do século Me desculpa, sou a queda do ano Eu sou o profeta do século Adoro a palavra na minha boca Tá vendo como você falar muito na real? Você é o Apocalipse Porque você é o Apocalipse É o Cavaleiro da Morte Chupa com o convívio, cadê os seus dez mandamentos do hip-hop? O que você tá entendendo? Eu tô desenvolvendo e tô nessa frequência Quero dinheiro, mas sou verdadeiro Não é o objetivo, é só a consequência Oi, oi Eu não tô aqui na minha mão, mano Por isso que agora sim eu vou proceder Se é consequência, eu te gosto na essência Eu tô fazendo o pé no corre que é de você Você falou que eu não respondi Isso é ligeiro Não fala da minha cima Faz o seu corre primeiro Tá vendo o mesmo corre que eu? Só que aqui você é não competente Você é que fudeu, não é o corre que eu? O corre é igual, escolha é diferente O que você tá entendendo? Você hoje se fudeu Todo mundo faz o hip-hop Mas no final é cada um no seu Sua escolha é diferente Tudo bem, não pode ir lá A defecina só pente Agora vai te explicar Sua escolha é diferente Eu vou te explicar Sua escolha não foi matar o oponente Mas minha escolha foi a gente matar Na verdade, você perdão Porque hoje você é chapada Só nessa bolha, multipla as escolhas Minha única escolha é trazer sua derrota Por isso você se perdeu Sua tinhada, você não é pilota Hoje quem faz isso? Ele pega uma resola, tudo bem Eu percebo Por isso que com a batida Eu vou ter que te bater Ou não Eu vim trazer um ditado pra você Escuta meu filho Querendo é poder Assim como eu penso Eu logo existo Eu logo persisto pra minha vitória Quando eu quero Eu também posso Olha eu saindo com a vitória Você me sangueu Que agora você vai perder Essa vitória é minha Você é uma rainha Mas a derrota só deixo pra você Ele falou que ele saiu com a vitória Tá vendo como eu vou te batendo E agora você perde na zinha Ele falou que é vitória Que rima a burra Colocou com ovo no cu da galinha Por isso na frente tomou uma tura Eu também quero во justice Ele falou que o que tem Eu superiado Que se feiti Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei